Tchau, tchau. Bom dia. E agora eu tô livre pra ler um pouquinho de mangá também. E agora eu vou começar aqui mostrando a minha pilha de leituras, o que eu vou começar lendo primeiro, como vai ser a minha organização, né? Então esse cenário aqui vocês já conhecem do vídeo de leituras, o Fullmetal, o Devilman e o One Piece. E aqui mais pra esquerda tem tudo isso aqui, tá? Essa é minha pilha de leitura. Essa parte aqui de baixo, essa parte aqui de cima e essa parte aqui. Aqui tem um quadro, eu e meu pai, ó. Meu pai sem cabelo branco, sem barba branca, quem diria? Isso aqui em Águas de Lindóia, não sei se vocês conhecem. Eu aqui numa motoquinha de polícia, isso é no Shopping Praia Mar em Santos. Salve pra galera de Santos. E aqui embaixo, essa é minha mãe, ela nunca apareceu aqui, mas minha mãe. Então fechou. Aqui na parte da esquerda tem os volumes bigs, né? Tem o Recado a Adolf, Manterna de Nyx, Oculto no Ken, Helter Skelter, Banana Fish. E aqui começa tudo isso de mangá. Olha, quanto volume de Food Wars. Olha o Golden Kamui, do 11 ao 18. Tem uma galera aí, né? Vários mangás. Hunter x Hunter, 14 volumes, meu Deus do céu. Então a primeira coisa que eu vou fazer é eu vou separar quais são as minhas prioridades, que são os mangás lançamentos desse ano. que eu quero ler pra fazer review. Então tem vários aqui, volumes 1, 2, 3, né? Vou mostrar aqui, separar e mostrar pra vocês quais são, qual vai ser a minha primeira mini pilha de leitura. Beleza, separei aqui então, Burning the Witch, Haikyuu, Uma Vida Imortal, Paradise Kiss, todos os volumes 1. Aqui tem que somar em 1 ao 3. Vou reler o 1 porque eu já não lembro direito. Namorado de Aluguer 1 e 2, Real Paradise 1 e 2, Booty 1 e 2 e Raya Nakukum 1 ao 5. Então tudo isso é lançamento, coisas, mangás mais recentes que eu quero ler e trazer review de cada um pra vocês. Então essa aqui é a minha prioridade de leitura pra já tirar da frente e produzir vídeo, tá? Porém, tem algumas coisinhas que eu queria ler antes porque eu tô com muita vontade de ler, que eu sempre falo que são as reais prioridades de leitura que eu tô com vontade de ler. Que são esses daqui. O Otakoi 9, Noragami 23, Eden 0, 10 e 11, Arthalus Tank 9 e 10 e também o Banana Fish. Eu comecei a ler o volume 4 recentemente e eu já vou terminar agora. Vai ser o que eu vou ler agora, exatamente, depois de gravar isso. Então eu acho que eu vou ler um pouquinho de Banana Fish, ler um pouquinho desses daqui, ler mais um pouquinho de Banana Fish. Eu vou ficar alternando o Banana Fish com essas pilhas aqui, tá? E é isso, já já eu volto contando aí o que eu li. Bom dia, bom dia. Estamos no dia 2, agora é quase 1 e 20. Bom, ontem no fim eu li aqui o Banana Fish 4. Eu vou deixar por enquanto nesse cantinho aqui os que já foram lidos, né? Eu quero fazer a pilha pra no final, né? No último dia, dia 30 aí, ver quanto eu li. Ontem chegou também esse mangá aqui, o Paradise Kiss 2. E ontem surgiu algumas coisas pra eu fazer, alguns jobs. Ainda bem, né? Porque precisa de dinheiro pra pagar tudo isso aqui. E no fim eu tive que ajudar minha mãe também com algumas coisas do trabalho dela. De noite eu joguei um pouquinho com meus pais esse jogo aqui, chegou ontem. A gente se divertiu bastante. E mais de madrugada eu também fiquei trabalhando. Fui dormir lá por umas 3 e acordei às 9 e meia hoje. Tô tentando acordar mais cedo, quero acertar meu horário pras 8 da manhã. E nessa parte da manhã terminei as coisas que eu tinha pra fazer, de trabalho. Almocei agora, lavar a louça, preparar um café. Bom, e depois de terminar essas coisas eu vou ler... Não, eu preciso gravar dois vídeos ainda. Porque amanhã eu vou pra casa da minha namorada e vou ficar lá, acho que até domingo ou segunda. Amanhã é quarta no caso, vou passar uns dias lá. Aniversário dela essa semana. Então eu tenho que deixar os vídeos programados, mas vou levar mangás lá pra casa dela. E é lá que normalmente a gente adianta os animes, né? Ela assiste bastante anime também, então eu tenho muitos animes pra assistir. Então lá eu acabo adiantando aqui a minha lista de animes. Então é isso, volto mais tarde pra mostrar aí o que eu vou ler. Bom galera, agora é 8h10. Eu tô saindo de casa, vou na casa de um amigo aqui perto. A gente vai assistir o jogo de São Paulo. São Paulo e Palmeiras, jogo de volta. No fim eu tirei a tarde pra produzir dois vídeos, falta editar. Mas fiz o roteiro, gravei tudo, amanhã eu vou editar. E até tive um tempo livre, só que não tava focado pra ler. Eu tô bem nervoso pro jogo, pra falar a real. Então eu tô indo lá agora, não vou ler mais nada quando chegar em casa provavelmente. E amanhã eu gravo o resultado, se deu bom ou não. E amanhã eu acho que consigo voltar a ler um pouquinho. Boa tarde, dia 3. Bom, São Paulo perdeu ontem, então eu fiquei bem puto. Cheguei em casa cansado. Só fiquei no WhatsApp, Twitter e fui dormir. Acordei hoje 10h da manhã, não botei alarme nem nada. Tava precisando descansar. Fiquei bêbado ontem, então cara, se eu dormisse pouco já ia acordar zoado. Acordei um pouquinho de ressaca. Mas foi só comer, tomar uma aguinha aí que já tava melhor. E trabalhando até agora, são quase 4h da tarde. Na verdade eu comecei a trabalhar lá pras 11h30. E agora eu tô terminando de editar um vídeo. E vou preparar minhas coisas, arrumar minha mala. Vou lá pra casa da minha mulher. E vou selecionar os mangás que eu vou levar pra lá. Aí hoje de noite ela tem academia, então eu vou lá ficar lendo um pouquinho. Terminando de editar o vídeo aqui, enquanto assisto um anime dublado. Muito bom, porque por enquanto eu faço só a primeira leva que eu faço uns cortes. Eu fico escutando aqui o anime rodando. E um cafezinho, né? Sempre importante. Bom pessoal, eu tô aqui já na casa da minha namorada. Agora é 8h19. E a minha ideia era ler um mangá ainda hoje. Só que não vai dar tempo, ela já tá voltando da academia. Fiquei me instalando aqui, arrumando minhas coisas. E aí, não deu. Mas eu vou mostrar os mangás que eu trouxe pra vocês. Tô todo alérgico aqui, porque ela tem gato em casa. Eu sou bem alérgico. Então eu tento ficar longe. Porém tem um gato que me ama. E eu amo ele também. Até eu passo a mão, pego no colo. E aí lá vou eu ter que tomar logo depois um banho. E tomar antialérgico. Mas o gato é muito fofo. Bom, eu trouxe esses mangás aqui. Que são justamente aqueles que eu falei que era prioridade minha. Que eu tava com muita vontade de ler. Nuragama, Eden Zero, Arslan, Wotakoi. E trouxe o Banana Fish 5 e o Burn the Witch aqui. O Banana Fish 4 foi muito legal. Tô bem empolgado pra ler esse 5. Terminou numa parte muito foda. E é isso. Até amanhã. Boa noite, dia 4. Agora é 7h20 da noite. Levantei hoje um pouquinho antes das 10h. Tomei café pra fazer umas coisinhas e li um pouquinho de Eden Zero. Tá aqui, li o volume 10 de Eden Zero. Cara, que volume foda, rapaziada do céu. Leio um Eden Zero. Juro, foi muito foda. Eu comecei a ler o volume 11. Só que aí no fim apareceram umas coisas pra eu fazer. Fiquei trabalhando por umas boas horas. E agora eu já tomei um banho. Hoje é aniversário da minha namorada. Então aquele negócio de jantar, bolo, parabéns. Hoje eu acho que eu não leio mais. Então só li um volume hoje. A minha ideia era ler 3. Mas enquanto ela não tá pronta, ela tá se arrumando. Vou ver se eu leio esse volume 11 de Eden Zero. Metade, pelo menos. Até amanhã. Bom dia, bom dia. Estou de volta em casa. Nossa, que luz. Vou fechar um pouquinho aqui. Voltei pra casa. Estamos no dia 8. Bom, tivemos o nosso primeiro pulo temporal aqui do vídeo. E bom, era pra ter gravado na sexta. Sábado e domingo eu já falei que eu não ia fazer nada, né? Tipo, não ia fazer nada. Não ia ler mangá. Mas o que aconteceu, né? Aqui na quinta eu falei que eu tive que trabalhar. Na sexta-feira aconteceu a mesma coisa. Eu fiquei um tempão trabalhando. E aí eu li o volume 11 de Eden Zero que eu tinha falado que eu ia ler. Eu comecei a ler no próprio dia 4 e terminei no dia 5. Postei no Twitter, inclusive. E o Eden Zero volume 11 foi a minha leitura de número 100 do ano. Meu objetivo é chegar a 183 volumes até o fim do ano. Que seria, né? 365 dividido por 2. Mais um pouquinho, né? Um pouquinho mais da metade, vamos dizer. Fechou. Café quentinho. Então deixa eu mostrar pra vocês algumas atualizações. Bom, aqui tá a minha pilha das coisas que eu li. Só li o Eden Zero lá. Levei mais tudo isso que não deu pra ler. E mostrar pra vocês o que chegou aqui, né? Meu pai recebeu, já que eu não estava em casa. Temos todos esses pacotes aqui. Tem Amazon Panini, tem a assinatura da JBC, que eu acho que é esse aqui. Eu vou abrir. Deixa eu pegar a tesoura. E já mostro pra vocês o que tem dentro desses pacotes mais mangás que chegaram. Bom, abri aqui tudo. Começando aquele da Amazon. É o Sensor do Junjito. É um lançamento aqui pela editora Viz. Bem bonita essa capa, brilhante. Aí o na 19. Rio, lançamento, volume 1. Esse eu tô muito deseoso pra ler. The Promised Neverland, 19. Esse vai pra minha pilha de prioridades. Porque sempre que eu cheguei na Neverland, eu vou ler. Porque eu quero logo acabar. Então vamos aí ler esse penúltimo volume logo. O Jojo, volume 2, a parte 4. Já me irritei um pouquinho porque a lombada tá invadindo aqui a capa. Eu detesto quando isso acontece. Quando ela é muito colorida, tudo bem. Mas, cara, como ele é tudo pretão e tal, ficou errado aqui. Tipo, a capa invadiu e essa bolinha do 2 veio mais pra contra a capa. É que Hunter x Hunter, do 15 ao 18, a assinatura da JBC atrasou mais um mês. Então veio dois de uma vez. E esse é o brinde da assinatura. É um postal também do tamanho do mangá, mais ou menos. Nada de mais, curiosidades aqui do Hunter x Hunter. Pô, os caras pegaram a capa do volume 1 e fizeram um... Pensei que ia ser algo mais bonitinho, assim. Vistar 16 e As Quintoplas, volume 9. Tem mais coisa que chegou, eu preciso buscar lá ainda. Acho que eu vou buscar lá agora, se pá. Não sei o que eu vou fazer hoje. Eu dormi muito pouco essa noite. Fui dormir umas 4 e pouco, acordei às 7. Então tô bem cansado. Se eu sentar pra ler, talvez eu pegue no sono. Ou talvez eu vá ver uns animes pra já pegar no sono também. Acho que eu tô precisando dormir um pouquinho. Vai ser eu durmo umas 2, 3 horas. Acho que compromisso eu não tenho nada pra fazer hoje ou hoje, segunda. Bom, é isso. Começando a semana. Mais tarde eu volto. Bom dia! Dia 9. Cara, ontem eu tava muito cansado. Acho que eu falei que eu dormi pouco. Ontem eu não consegui fazer nada produtivo. Eu até fui ler mangá. Eu comecei a ler o Arslan Senk. A heróica lenda de Arslan aqui. Volume 9. E eu li metade dele. Eu até comecei um capítulo logo depois. Mais pro final, né, do mangá. E eu tava pescando, lendo. E eu falei, vou dormir. Então eu fui dormir um pouquinho. Era quase horas. Quase horas é foda. Quase 10 horas da noite. E eu acordei às 6 da manhã. Dormi mais de 8 horas. Então o show consegui acertar meu horário. Fiz uma caminhada de manhã. 45 minutinhos. Coitada da saúde. E no fim tive que trabalhar a hora de manhã. Agora são 11h40. Vou sair com meu pai. Vou comprar umas coisinhas na rua. Depois volto pra casa. Almoçar. Devo estar livre lá pelas 2 da tarde. E é isso. Entrar pra ler uns mangás. Hoje sim eu vou conseguir ler um pouquinho a mais. Porque estamos no dia 9 e li 3 mangás só. O único compromisso que eu tenho hoje ainda. Eu tenho um live marcado. Vai ter anúncio de mangá da Panini pro checklist de novembro. Então umas 4h30 da tarde já me preparar. A live deve ir até umas 7 horas talvez. 6h30. E depois tempo livre aí pra continuar lendo os mangás. Fechou rapaziada? Tamo junto. Bom, terminei a live. Cansadão, hein? Bom, a live foi das 5h20 até umas 7h. E agora são 8h da noite. Cansadão. Tô, nossa, me sentindo sujo. Preciso tomar um banho. Tomar um banhão e acho que eu vou ler o volume 10 de Arlan. Terminei o 9. Muito foda. Tô com o 10 aqui. Depois acho que eu vou comer. Ih, tá começando a bater um sono, né? Acordei cedo. Vou ver se eu durmo cedo também. Pra continuar acordando cedo. E é isso. Bom dia, galera. Ontem eu tive muita dificuldade pra dormir. Eu fui dormir... Eu acordei cedo, lembra? Eu fui dormir 2h da manhã. 2h10, mais ou menos. E no fim eu acordei agora às 9h. Botei alarme. Vou contar pra vocês o que eu fiz ontem. Eu li o volume 10 já. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu li o volume 10 de Arlan. Tá? Muito bom esse volume, cara. Porque ele saiu um pouco da história principal e foi com os personagens mais secundários que estão crescendo na história, né? Entraram no 9h ou um outro entrou no próprio 10h. Tá mostrando a realidade de uma outra cidade, um outro reino. Então foi muito legal. Tá crescendo mais a história. Que mangá foda. Arlan é muito foda. E aí ontem eu tava com dificuldade pra dormir. Eu falei, ó, vou ler um mangá. E peguei o Jujutsu Zero. Assim, aleatório. Recebi ontem o Jujutsu 8, capa variante. Eu... Deu vontade. Falei, vou ler esse Zero. E gostei muito do Zero. Gostei muito. Que história legal. Eu fiquei na dúvida sobre o personagem principal, se ele apareceu na história principal, né? Eu acho que sim. Eu já não me lembro direito ali se ele apareceu na história principal. Foi, tipo... Citou ele, sabe? Mas é legal porque foca no time que é o Dupan, da Maki, do cara que fala a coisa recheio de temaki lá. Não lembro se era temaki. Mas achei show demais porque ia até empolgado. Tipo, pra já pegar o 7 pra ler o 8 que chegou, né? Mas não, vou deixar por enquanto aí. Já vou botar esses aqui na pilha. Nas coisas que eu li. Agora temos 6 mangás. Estamos no décimo dia. Hoje eu preciso gravar vídeo. Pretendo gravar, produzir uns 3 vídeos pra deixar pronto aí. Porque acho que sexta-feira vou pra minha namorada. Devo voltar na segunda. Final de semana vai ser sempre ruim pra ler mangá. Porque eu ou vou pra lá ou ela vem pra cá. A gente faz esse esqueminho. Então final de semana não tem como. Fica difícil mesmo pra ler. Enfim, é isso. Tô me sentindo bem hoje. Confiante. Não é confiante, mas... Disposto, acho que é a palavra certa. Vou gravar meus vídeos agora. Logo de manhã pra ter a tarde livre. Gravar algumas coisas com meu pai também. E é isso, galera. Temos juntos. Bom dia. Dia 11. Cara, ontem deu tudo errado. Porque eu tinha esquecido duas coisas. Um. Ontem eu tinha marcado o Cineminha com os membros do canal. Pra quem não sabe, tem o botão de seja membro aqui embaixo. Pra você, caso você queira apoiar o meu trabalho e ganhar benefícios. E a partir do nível 4, tem o... Um dos benefícios é o Cineminha. Então, um salve pro Dark, pro Noob, Ambu. A gente tinha combinado de assistir e continuar assistindo Kobayashi. Na quarta-feira. E aí eu lembrei disso. Eu, puta. Nisso meu pai precisou ir lá na minha avó. E eu aproveitei porque eu queria passar numa loja lá perto. Então, fui lá pra minha avó. Fiz o Cineminha de lá. Enquanto meu pai levava a minha avó pra fazer um exame. Depois fui na loja. E aí, outra coisa que eu falei que eu tinha esquecido é que tinha jogo de São Paulo. Pela Copa do Brasil. São Paulo e Fortaleza. Aí eu fui de novo na casa daquele meu amigo. A gente viu o jogo. E eu cheguei tarde em casa. Então, fui corrido demais. Não teve nem tempo. Cheguei cansadão em casa. Só fui dormir. Bom, hoje eu tô com o dia apertado também. Quando ser imprevisto aí, eu vou ter que ir no hospital agora de tarde. Fazer uma consulta. Logo menos eu vou ter que fazer uma cirurgia. Nada demais quando eu estiver perto entre detalhes. Mas é coisa simples. E eu ainda tenho que gravar uns dois, três vídeos. Editar, deixar no ar. Porque eu não sei se hoje ou amanhã eu vou lá pra minha namorada. Se eu for amanhã, eu consigo ler mangá hoje. Se eu for hoje, aí eu só vou ler amanhã. Essa é a ideia. Fechou? Fazer minhas coisinhas aqui. Vou almoçar. Preparar, ó. Vou tentar gravar os três vídeos. Aí eu vou lá no médico. E depois eu volto e edito as coisas. Fechou? Tamo junto. Boa noite, pessoal. Agora são 10h28. No fim, eu fiquei em casa. Fiz minhas coisinhas na rua, né? Terminei de preparar os dois vídeos. Um vai sair amanhã. Outro daqui três dias. Ficou tarde, então eu só vou amanhã pra minha namorada. Vou, acho que almoçar... Não, vou acordar. Não vou acordar na hora do almoço. Vou fazer minhas coisas de manhã. Almoçar. E depois o almoço pra lá. Hoje é dia de leitura. Primeiro dia que eu vou pegar mais pesado nas leituras. Então, eu já li o Otakoi 9. Volumão, hein? Muito fofo. Nossa. Muita hora de ler. E falando em volumão... É, isso aqui é foda. Noragami 23. Cara, o Noragami é um mangá cruel, velho. Porque não tem o volume seguinte toda vez de matar, assim, sabe? Cara, como eu tô curioso pra continuar essa história. E demora muito pra sair volume novo. Nossa, que difícil. Bom, eu separei alguns aqui pra ler. Eu vou ler agora o Hell's Paradise, que eu tô muito afim. Vou pegar... Agora que eu acabei a pilha de leitura de prioridades, que era o que eu... Não prioridades, mas os que eu queria muito ler, né? Que eram os daqui, Warlan, Eden Zero. Acabou agora. Agora eu começo com a pilha das prioridades, né? Que seria os lançamentos. Então eu vou ler Hell's Paradise 1 e 2, que eu tô muito afim de ler esse mangá. Acho que é o que eu tô mais hypado. E peguei o Burn the Witch. O Burn the Witch eu não tô muito afim de ler, assim, sei lá. Eu gostei do anime, mas, tipo, como eu já assisti o anime, é a mesma coisa, né? Eu já sei a história. Eu já vou ler ele meio que pra tirar da frente. Eu tô meio que nesse sentimento. Mas vamos ver. Ver o traço aqui do Titi Kubo dá uma animada, porque o cara desenha muito. Os personagens dele são muito daora. É isso. Foda demais. Bom, e como são 10h30 da noite, não sei que horas eu vou dormir. Eu tô indo dormir mais ou menos... Tô cagando um pouco o horário, né? Tô indo dormir umas 2h da manhã, mais ou menos. Quem sabe eu ainda leia mais. É isso. Depois eu volto com mais atualizações. Boa tarde, pessoal. Agora são 2h da tarde. Ontem, no fim, eu li os dois volumes de Hell's Paradise. Cara, gostei demais do mangá. Tipo, eu tava com hype e foi atendido. Eu gostei muito. Muito ansioso pra continuar lendo essa história. De tantos mangás mensais que tem. Esse aqui é bimestral. Aí eu fiquei, tipo... É, tá. Mas ele tá até aqui no meu quarto, que eu vou fazer review depois. E o Burn The Witch eu comecei a ler hoje. Ontem eu acabei fazendo umas outras coisinhas também. E acabei ficando com sono. Não fui começar um Burn The Witch, que é um pouquinho maior. Comecei a ler hoje, li metade. O legal do Burn The Witch é que eu já assisti o anime, mas o começo do mangá não tem no anime. Que seria o prólogo. E o prólogo eu achei muito importante pra você entender como funcionam as coisas. Porque o anime começa meio do nada. O capítulo 1 começa meio do nada. E o prólogo eu achei muito importante. Não sei se vai dar tempo de terminar de ler agora. Preciso arrumar minha mala, né? Que eu vou pra minha namorada. Mas eu vou levar uns mangás pra lá. Acho que lá eu vou conseguir ler uns 3 mangás no máximo. Tem umas horas lá que ela vai precisar sair. E aí eu fico de boa lendo. Mas show, foi uma noite produtiva. Primeiro dia aí, né? Que eu leio 4 mangás. Ainda vai ter algum dia aí nesses 30 que eu vou ler, sei lá, 5, 6. Esse é o meu objetivo. Um dia que eu leio bastante. Tô pensando, vamos ver o que eu vou levar lá pra lá? Bom, lá eu não vou conseguir ler tanto, né? Pensando se eu levo esses 3 volumes de Chainsaw Man ou já levo 5 de Hanakukun. Acho que eu vou ler Hanakukun. Vou levar o Hanako. Vou ver se eu consigo ler os 3 voluminhos lá. Já tá com 5, já tá bem acumulado. Fechou? Boa noite, rapaziada. Estamos no dia 15. É uma segunda-feira hoje. No fim, no dia 12, eu terminei de ler o Burn The Witch. Eu tinha lido só metade. Terminei. Gostoso de ler. Bem legal a história. E aí, né? Sexta, sábado e domingo. Acabei não lendo nada, como eu já imaginava. Tinha um dia que minha mina ia na academia. Só que no fim ela miou. Então ela indo na academia seria mais ou menos uma hora. Deu um tempo pra ler. Aí acabei vendo uns animes e agora, segunda-feira, ela precisou sair pra fazer uns exames e agora ela tá na academia. Então hoje tive um tempo sozinho pra ler. E aí eu li o Aonoflag, volume 1, hoje, na parte da tarde. Que logo antes de sair pra vir pra cá, tinha acabado de chegar em casa. Então eu peguei. Eu saí do carro, peguei e voltei e vim pra cá. Cara, que mangapom. Nossa, gostei demais desse volume 1. Muito mesmo, muito mesmo. Ainda bem que é mensal. Fiquei desesperado pra ler todo o resto. Juro, gostei muito desse volume 1. E agora, né? Todos esses Hanako-kun. Acabei de ler o primeiro volume, certo? Legal, eu já vi o anime. Então, nada de novo. Foi aquele um pouquinho, um pouco maçante. Porque eu tô lendo de novo, eu já conheço a história. Mas a arte é bem bonitinha. Mas eu confesso que eu quero logo já ultrapassar o anime. Porque eu não tô muito motivado pra ler. Bom, agora eu leio o 2. Acho que eu leio o 2 hoje. E encerro por hoje. Amanhã, de manhã, eu já volto pra casa. Fechou? Né, cucu? Bom dia, pessoal. Dia 16 hoje. Volto aí pra casa logo de manhã. Hoje é terça-feira. Agora são 11 da manhã. Cheguei aqui por volta das 8h30. Saí cedo lá da minha namorada. E agora, estou em casa. Tive que resolver algumas coisas. Né, fica um tempo fora. Tem que me acertar com umas coisinhas de trabalho. Me organizar com a rotina mesmo que eu vou fazer na minha semana. E bom, mostrar pra vocês o que chegou esse final de semana. Eu tirei a foto pra postar no Twitter. Eu já tinha o All No Flag. Eu já falei, né, que eu li. Mas ele chegou na sexta-feira. Mas esse aqui é o resto que chegou. Sexta, sábado. Acho que hoje também já chegou algumas coisinhas que eu peguei. Então chegou aqui um lançamento. Ladies No Blood. Talvez já bote ele pra ler. Junto com o Reel. Que também tem o 1 e o 2. Namorado de Aliguel, Demon Slayer. Aqui o Reel. Vigilante mais volumes. Eu só li 4. Já estamos no 10. Drorredor eu também vou pôr aqui na filha. E já vou pegar logo o Hanakokun. Pra ler por 6. Já que eu já tô na... Hoje eu vou ler o 3, 4, 5. Eu já vou meter o 6 junto pra ler. Bom, por enquanto aqui 12 volumes. Tem aqui mais os 2 Hell's Paradise. Aqui tá lá no quarto que eu vou gravar a review. Então 14 volumes lidos por enquanto. E hoje é o dia 16. O ideal seria eu vou fazer 30 dias. Ler 30 volumes é o mínimo, né, que eu espero. Então hoje lendo o Hanakokun. Espero que dê tudo certo pra eu ler. Botar em dia aí. Minha ideia é ler os 4 Hanakokun que faltam. E aí eu vou estar lá com mais de um mangá por dia. Show de bola. Começamos meio devagar o mês, né. Bem devagar, pra falar a verdade. Mas agora tamo pegando melhor aí o ritmo. Mas agora tamo pegando melhor aí o ritmo. Fechou. Ainda tem mais umas coisinhas pra fazer em relação a trampo. Acho que umas 2 horas mais ou menos. Devo levar umas 2 horas. Tô meio cansadinho também. Dormi pouco essa noite. Então não sei como vai ser meu ritmo. Não é mesmo? Fechou. Mais tarde eu volto aqui ou amanhã. É nóis. Boa tarde, pessoal. Dia 17 agora são 3h45. Eu nem lembro o que eu falei pra vocês ontem. Qual que era o meu programa. Acho que era o Ler Hanakokun, né. Seguinte. Depois do almoço eu fiz algumas arrumações aqui em casa. Que tem uma parte que... Tem um monte de caixa, né. Desde que eu me mudei pra cá. Faz anos que a gente se mudou. Mas tem algumas coisas que estão em caixas ainda. Então aí a minha mãe a gente ficou arrumando. E isso levou um tempinho. E logo depois disso eu comecei a passar mal. Eu acho que foi alguma coisa que eu comi. Fiquei zoado. Toda hora indo no banheiro. Tava me sentindo fraco. Acho que tudo isso somado ao sono também. Porque eu dormi bem pouco na última noite. Então zero produtivo. Então eu fiquei bem de molho. E aí hoje eu acordei cedo. Fui pra minha avó. Portante da Oi, né. Depois fiz algumas coisas na rua. E cheguei... Almocei na rua, né. Depois cheguei um pouquinho mais tarde aqui em casa. E hoje eu tenho o cineminha com os membros do canal. Então a gente vai assistir mais quatro episódios hoje. E aí eu vou estar livre. Talvez lá pelas seis horas da tarde mais ou menos. Pra fazer o que eu quiser, né. Mas eu tô com muito sono. Eu não sei se eu vou ler hoje. Não sei se eu tô muito no pique. Eu não tô no pique de fazer nada, na verdade. Eu até levei aqui o Banana Fish 5 pra rua. Mas eu acabei não tendo nenhum tempo de parar. Tomar um café, ler alguns capítulos. Nada, nada, nada. Foi só correria hoje. Então é isso. Só dando atualização aí do meu dia. Como foi eu? Nossa, tô morto, hein. É isso. Até o próximo trecho do vídeo. Boa tarde, galera. Dia 18. Agora são umas 2h10. Ontem eu tava zoado, vocês viram. E aí eu fui dormir. Era um pouquinho... Já era mais tarde. Era quase 2h da manhã. E no fim eu dormia até as 11h da manhã. Dormi 9h. Eu tava muito cansado. Eu botei alarme pra acordar antes. Tocou. Acordei. Mas falei, não. Tô com muito sono. Foi bom descansar. Hoje eu me sinto bem melhor. Já fiz uma caminhada matinal. Tô meio enrolando hoje. Mas bom, agora eu vou gravar vídeo. Tô há uns dias sem postar vídeo. Então acho que agora eu vou tentar gravar... Tem que gravar a review de 3 mangás? 3 ou 4? E vou gravar os reacts também. Então eu vou gravar... Tentar gravar uns 6 vídeos agora. E editar alguns. Pra deixar esses 6 vídeos prontos, né? Amanhã terminar os 6 vídeos. Pra deixar programado pra semana que vem. A outra semana. E eu não sei aí se eu vou conseguir... Se hoje vai dar tempo de eu ler... Os mangás do Hanakokun. Hoje a noite também apareceu um compromisso. Eu vou ver uma amiga do colégio. Que ela mora fora. Então ela vem uma vez por ano, né? No Brasil. Então aí eu não sei se hoje eu vou ter tempo pra ler. Talvez quando eu voltar mais de noite, assim. Mas não sei se vai dar tempo de ler os 4 volumes de Hanakokun, não. Eu chuto que eu leio um, assim. Mas hoje vai ficar meio corrido, beleza? É nóis, vamos que vamos. Bom pessoal, dia 19. E agora são 8 horas da noite. Ontem no fim eu não saí. Eu fiquei em casa. E acabei tirando a noite pra jogar com os amigos meus. Playstation. Jogamos Rainbow Six. Jogamos Rocket League. Eu já tinha... Tava com a barba feita? Não, né? Fiz ontem à noite. Vocês não tinham visto. Tô só com o bigodão. E no fim de manhã. Eu fui ver aquela minha amiga. A gente fez uma caminhada. Vou no Parque Vila Lobos. Moro mais ou menos perto aqui. Aqui em São Paulo, pra quem não manja, né? Foi um dia super corrido, né? Fora essa manhã aí de exercícios, mais fitness. Eu precisei editar vídeo. Nossa. Porque ontem eu acho que eu nem... Calma. Nossa, acho que eu nem falei. Ontem eu gravei 10 vídeos. Foi um dia bem corrido. Não só a noite que eu não fiquei jogando videogame, mas o resto do dia foi bem corrido. Aí hoje eu tive que editar vídeo, tive que fazer coisas do trabalho. Cara, eu parei agora. Então, nossa. Corrido. E eu vou descansar. Acho que eu vou jogar mais um pouco com o pessoal, sexta-feira, né? E aí é o seguinte. Sábado, domingo, segunda e terça. Terça é feriada de 7 de setembro. Minha namorada vem pra cá, até porque domingo é meu aniversário. Então, provavelmente, eu não vou ler nada. Só se eu ler amanhã um volume... Tipo, pra falar que eu não li nada, ontem eu li um capítulo do Hanakokun 3, tá? Muito legal, inclusive. Mas é, isso. Provavelmente, esses próximos dias eu não vou ler nada. Vai ser aí um espação sem ler. E aí, a partir da quarta-feira, provavelmente, aí eu volto a ler alguma coisinha, né? Mas foi muito puxado. Tanto ontem, quanto hoje. Fechou? Então, eu não sei quando que eu volto, mas é isso. Falou. Bom dia. Agora são... Na verdade, boa tarde. Agora são exatamente 1 e 1. 13 e 1. E estamos no dia 24. Cara, teve um pulo grande aí do dia 19, que eu tinha gravado, né? Agora estamos no 24. Final de semana aí de feriado, foi meu aniversário. Muita gente aí, vocês inscritos me mandaram parabéns lá no Twitter, no Discord, no MyNameList. Pelo YouTube também. Obrigado a todo mundo, meus queridos. E bom, agora voltamos à rotina normal. Hoje é quarta-feira. Vai ser padrão. Quarta, quinta e sexta. Dias livres aí pra ler mangás e fazer minhas coisinhas. Sábado e domingo, provavelmente, não vou conseguir ler nada. Sábado eu vou encontrar minha família, que faz tempo que eu não encontro. E talvez domingo, final do dia, eu consiga ler alguma coisinha também. Fechou? O negócio é o seguinte. Eu tenho o Hanako Kun 3 aqui, que eu li mais um capítulo pra falar que eu não li nada. Eu li mais um capítulo. Tá bem legal o Hanako Kun. Tô gostando. E a ideia hoje é ler Hanako Kun o 3, o 4, o 5, o 6. Que eu já tinha falado isso uns outros dias também. Falei, vou ler tudo hoje e não deu. Outro dia eu falei, vou ler tudo hoje e não deu. Agora eu tô falando, vou tentar ler tudo hoje. Mas o negócio é o seguinte. Eu tenho que editar mais quatro vídeos, eu acho. E ainda tenho que gravar e editar as compras do mês. Tudo isso aqui. E sim, tudo isso aqui vai lá pra aquela pilha lá na sala. Puta merda. Aí é foda, complicado. Ah, pra falar que tudo vai, na verdade não. Esse aqui é o Sensor, que é um mangá do Junjito. Vai pra coleção aqui do Junjito, que tá aqui atrás. Aqui, ó. Jojo também não, volume 2. Jojo eu compro pra manter, colecionar. Por hora ali eu não leio. Shujutsu Kaisen, capa variante, né? Atualmente, por isso eu leio um. Esse aqui é a HP Lovecraft, o Cão de Caça. Talvez eu... Eu não sei. Eu acho que eu vou pegar os outros volumes avulsos que eu tenho. E botar junto com ele lá pra ler. E o Sakura Card Captor. Ou Clear Card 1. Que eu comprei mais porque eu vi que ele tá sumindo. Então eu já comprei um. Vai que um dia eu vou ir a colecionar. Então foi bem aleatório. Eu tô comprando ele. Então são esses que eu vou comprar lá. Mesmo assim, coisa bagaralho. Eu tenho que contar quantos mangás estão lá na minha lista que eu já li. Que a ideia era ler 30 em um mês. Vamos lá, preciso dar uma ruxada boa agora. Eu acho que eu devo estar com uns 15, 14. E já estamos no dia 24, meu Deus. É isso, rapaziadinha. Volta mais tarde. Um beijo. Bom, pessoal. Agora são 4 da manhã. E eu falei que eu ia ler o Sanakukun e não uni. Mais uma vez isso aconteceu. Eu tive que gravar vídeo, né? Eu gravei o vídeo de compras. E logo em seguida eu fui caminhar. Fui caminhar com a minha mãe. A gente andou uma horinha, né? Porque tem que manter o shape. Aí nisso eu fui jantar. Depois joguei duas partidas de Rainbow Six. E aí deu meia-noite e começou o dia 9 do 9 na Shopee. Que tá com várias promoções, cupons, um bagulho bem da hora. E aí fiquei um tempão lá pegando algumas coisinhas que estavam com bastante promoção. Comprei roupa, comprei utensílios de cozinha, comprei roupa. Tô fazendo roupa duas vezes, né? No caso foi camiseta e meia. Que eu comprei. Comprei um livro também. Então, tipo, aproveitei bem. Mas fiquei um tempão pesquisando preço. Caçando coisa que seria útil pra mim. E nisso aí já deu uma e meia, quase duas da manhã. E aí fiquei no Discord com os amigos enquanto terminava um job que eu precisava. Já adiantei, era um bagulho mais rapidinho. Já tava mais no pique. Não ia parar pra ler. Até porque eu não pensava que ia durar até quatro da manhã. Mas estou aqui, né? Enfim, amanhã eu vou caminhar logo depois de acordar. E amanhã até que tem um tempinho livre. Hoje, porém, às sete horas da noite vai ter cineminha lá no servidor do Discord. Com a galera que deu boost lá no servidor. Obrigado a todo mundo. Então a noite vai ser puxada. A gente vai ficar, sei lá, das sete às dez assistindo anime. Mas enfim, terminar o Hanako com o três eu acho que eu termino. Falta meio volume. Vamos deixar uma meta aí de terminar o volume três e o quatro. Não vou jogar até o seis, tá? E eu também mostro pra vocês a estante lá atualizada. Que tá com mais mangás, né? Meu Deus do céu. É isso, boa noite. Vou dormir. Boa noite, pessoal. Bom, dia 25, né? Desliguei a câmera ontem, era quatro da manhã. E bom, eu acordei às nove e meia da manhã. E eu parei agora, nove horas da noite. Eu, cara, que dia puxado. Tô exausto, exausto, exausto. Trabalhei bastante hoje. Fiz cineminha com os boosters lá do servidor do canal. Fiquei um tempo aqui ajudando minha mãe que a gente tá arrumando aqui na nossa varanda. Tem bastante coisa da mudança, né? Acho que eu já comentei isso pra vocês. Tem muita caixa, muita coisa. Então a gente ficou fazendo umas arrumações. Aparecei uma oportunidade lá. Eu fui no metrô. Acabei pegando uma coleção. Vou mostrar pra vocês agora. Tá aquela correria. Pegar transporte público, tudo. Eu adquiri esta coleção que é de... To Love Who. Uau. Completo 1,18. Fiz uma troca lá com o cara. Tinha uns mangás aqui gigantes parado em casa. Até não sei lá na lojinha. Ele levou uma boa quantidade de volumes aqui. E eu peguei o To Love Who. Era uma coleção que eu já tava atrás. Mas eu só encontrava, sei lá, por uns 280, 300 reais, por aí. E no fim como eu fiz a troca, acabou sendo bem mais baratinho. E assim, já tinha me falado que To Love Who era um mangá que eu não iria gostar. Porque o personagem virgem, o master, que não pode ver uma menina com decote. Que ele já fica, ai meu Deus do céu, envergonhado e já quer fugir. Eu detesto esse tipo de personagem, mas vamos ver, né? Eu li o primeiro capítulo e achei legal. Só que eu não vou sentar pra ler o primeiro volume. Porque senão eu acho que eu vou querer, né, ir ler tudo. E aí não é o caso que eu tenho muita coisa pra ler lá. Mas deixa eu mostrar como que tá a estante. Vamos lá, a estante atualizada tá aqui. Olha aqueles bichinhos de banheiro lá, esses vermezinhos. Uh, matei, meu Deus do céu. Bom, aqui cresceu, né? Depois do vídeo de compras. Tudo só os volumões aqui, o Tonokan também. Passei os banana fish pra cá. Que eu consegui deixar em ordem. E aqui seriam só, esses que estão deitados, só os mangás que são prioridades. Tipo, todos aqui lançamentos e seus volumes, né? Na hora de aluguel, eu tinha somente em quatro volumes. Na hora de aluguel, três. Pra dar esquiva aqui embaixo, dois. Aqui tem prioridades que não são lançamentos, só que é o Neverland e o Arslan. Porque eu quero tirar o Neverland na frente, o Arslan é maravilhoso. Hunter, Hunter aqui, pá, show. O objetivo agora, né? Eu queria pelo menos até fechar esse vídeo aqui nos 30 dias. Estamos no dia 25. Cara, nossa, tá apertado, hein? O objetivo era tentar matar tudo isso aqui dessa parte deitada. Dos deitados. Pelo menos nos lançamentos. Mas eu vou querer ler esse daqui antes, né? Bom, mas não vai ser hoje que isso vai acontecer. Eu vou comer, ainda preciso editar o vídeo, né? Que eu falei. E depois de editar, eu acho que eu vou deitar. Vou ver alguns, sei lá, uns doidos episódios de anime. e me capotar, porque amanhã o dia vai ser longo também. Puxadinho. Então é isso, né? Toma um pouco na dúvida se eu vou conseguir atingir os 30 volumes lidos em 30 dias, né? Mas... A esperança é a última que morre. Vamos tentar. É isso, boa noite. Boa noite, pessoal. Agora são 5 para as 8. Eu mostrei pra vocês como ficou a estante? Mostrei. Mostrei ontem, verdade. Bom, a gente foi corrido. Eu acabei demorando um pouco pra dormir, apesar de estar bem cansado ontem. A ontem eu tava exausto também. Dormi até as 10 e meia. Consegui descansar, mas... Cara, foi puxado. Hoje eu tive que dar um gás pra terminar coisas do trabalho. Depois tive que ir no correio, né? Porque fiz umas vendinhas lá na loja. Link da Shopee aí na descrição. E aí eu cheguei em casa e tive que gravar um vídeo. Gravei, editei, programado pra domingo. Hoje é sexta, né? E pra falar que eu não fiz nada, né? Não li nada. Eu terminei de ler o Hanako com 3. Fechou? Então aqui a pilha de leitura. Hanako com 3. Ó, muito bom. Gostei. Bom, minha namorada tá vindo agora. Já, já ela chega. A meio que eu falei, eu vou encontrar a parte da minha família que eu não via faz tempo. Então só domingão aí, vou tá livre pra ler. Então se hoje é o dia 26, domingo vai ser o dia 28. Então vai ter domingo, segunda e terça. 28, 29 e 30. E aí encerra o mês. Aí se encerra uns 30 dias. E vamos ver se eu conseguir completar aí, né? O meu objetivo que era 30 mangás em 30 dias. Eu vou ter que dar uma boa ruchada pra conseguir isso. Teria que ler muito nesses 3 dias. Eu acho que eu vou falhar. Mas quem sabe, né? Não sei. E esse trigésimo dia vai cair bem... Quase na metade de setembro. E aí a minha ideia era continuar fazendo isso todos os meses. Só que aí começando pelo dia 1. Tipo, o desafio de outubro vai ser... O dia 1 da gravação vai ser no dia 1 de outubro. E assim vai. Fechou? Até domingo. Bom, pessoal. Boa noite. Eu nem lembro que dia que eu gravei o último vídeo. Acho que foi 27. Nada. Foi 26 ou 25. Bom, mas eu lembro que eu falei que ia ter o 28 e 29 pra ler aí o resto dos mangás. E deu tudo errado. Não sei lá. Era dia 28 que caiu num domingo. Minha namorada ia embora de casa. Só que aí ela acabou não indo. Então domingo eu fiquei com ela. E aí a gente combinou no dia seguinte, né? Na segunda-feira eu vim pra cá. Que eu ia passar aqui de segunda e ir embora na quinta. Vou embora amanhã. Quinta de manhã. Então na segunda-feira, tipo, domingo eu fiquei com ela. E aí na segunda-feira, que seria o dia 29, eu trabalhei o dia inteirinho. E eu acho que a gente acordou umas 8 e meia e começamos a trabalhar umas 9, 9 e pouquinho. E trabalhei até quase 8 horas da noite. Então a gente só veio, depois a gente veio pra casa dela aqui e aí só capotamos. E aí chegou o dia 30, que é o último dia. E o que aconteceu no dia 30, né? Antes de sair de casa eu conferi, né? Tem 15 mangás lidos lá na minha pilha de leituras desse nosso vídeo. E no dia 30 eu li esses 3 volumes, Hanakokun 4, 5 e 6. Assim, botando em dia o Hanakokun e completando aqui os nossos 30 dias com 18 volumes lidos. Hoje é o dia 31, já não conta mais, né? Mas só falando que é um dia depois do final do vídeo. Eu li 4 volumes, Jensen Man 1, 2 e 3 e o The Promised Neverland 19. Então se esse dia contasse, seriam 22 volumes. Mas enfim, isso não importa. O que importa é que eu não consegui atingir o objetivo, que eram uns 30 mangás nos 30 dias. Eu até trouxe dois a mais aqui, né? Eu tinha só o Man 4 e o Drorredouro. Mas hoje também tive que fazer algumas coisinhas. E li 4 volumes de mangás aqui, que já foi meio pesado. Que eu li tudo de uma vez, já tô com o olho um pouco doendo, assim, mais cansado, vista meio pesada. Então daria pra ler mais hoje. Mas eu vou tomar um banho, jantar. E já já tem São Paulo na Copa do Brasil contra o Fortaleza. Não estou confiante, acho que a gente vai perder. E bom, e agora encerramos aqui, né? Foi o último dia. Comentei desse meu dia 31. Mas na verdade ele não entra. O objetivo são fazer o vídeo em 30 dias. E agora fiquem com a última parte, que é o desfecho. Vou voltar lá pro meu quarto, no cenário que vocês conhecem. Pra ver o encerramento do vídeo. E eu falar as considerações finais. E falar dos futuros projetos dessa série que eu gostei muito de gravar. Estou ansioso pra editar, pra ver como vai ficar o vídeo final. Bom pessoal, chegamos ao final do vídeo. Agora estou aqui no meu quarto, já acabei de editar. Gostei do resultado, achei legal. Mas vendo tudo, assim, o vídeo editado, tudo que eu tava gravando, eu percebi algumas coisas. Não sei se vocês querem que no próximo mês eu mostre mais outras atividades do meu dia. Porque muitos dias eu só chegava de noite e gravava. Tipo, ó, fiz A, B, C e acabou. Aí mudava pro dia seguinte. Era outro dia de noite que eu fiz. Ah, hoje eu fiz XYZ. Talvez sentar e gravar na rua alguma coisa que eu tô fazendo na rua. Eu só gravei, tipo, em casa. Na minha casa, na casa da minha namorada. É bizarro como o tempo passou rápido. Eu vi o primeiro dia e falei, nossa, foi aquele dia. Já passou um mês. Eu fiquei meio bugado, sabe? E do mesmo jeito, quando eu cheguei ali na parte que eu usequei o vídeo, né? Que eu falei, eu tava no Hanakokun 3. Passou muito tempo pra eu ler o 4, 5, 6. Teve vários dias que eu falei, não, hoje eu quero sentar e ler o 4, 5, 6. Terminar o Hanakokun. Que é algo que eu falei, acho que umas 3 ou 4 vezes no vídeo. E só na quarta vez deu certo. Então acho que eu tenho que parar de me cobrar, de botar essas metas aí. E deixar algo mais natural. Ver como que vai rolando. Senão eu vou falando, não faço. Falando, não faço. E aí deu o que deu. Enquanto eu gravava o vídeo, eu tive ideia do nome da série. Que é 30 dias, 30 mangás. E eu quero deixar essa meta, né? Tentar ler 30 mangás em 30 dias. Pra no final de cada vídeo eu botar aqui o resultado final, né? Que em 30 dias eu li apenas 18 mangás. Então eu falhei no desafio. Desafio, meta, objetivo, não sei como eu vou chamar. Mas foi bem legal gravar os vídeos. Espero que vocês tenham gostado também do resultado. Se vocês gostaram, não se esqueçam, por favor, de comentar aqui embaixo sugestões, críticas, alguma coisa. Pra eu saber como moldar o próximo vídeo. Já que é um vídeo grandão. São vários dias envolvidos. Também não esquece de compartilhar com os amigos. Acho um conteúdo diferente que nenhum youtuber no Brasil fez em relação a mangás. E eu pretendo continuar com essa série. Belezinha? Agradecer aos membros do canal. Muito obrigado a todos vocês que apoiam o meu trabalho. Tamo juntasso. Caso você queira apoiar o meu trabalho, aqui embaixo tem o botão do Seja Membro. Tem os benefícios de você ser membro do canal. E aqui na descrição também tem o link do nosso Discord. Lá a gente pode bater um papo. Dá pra falar de mangá, de anime, de várias chats ali. E é isso. Até o nosso próximo vídeo. Valeu, falou, fui e tchau. 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 Tchau.